Por quê? Olha aqui no meu risco, ó. Então, eu levo a pincelada, a pétala foi e virou, tá? Então, sempre pensa, qual a direção dessa pétala? Aí, você vai usar as pinceladas levando pra aquela direção. Isso vai fazer com que a sua pintura ganhe forma, né? Volume. Ó, então, tô colocando essa claridade. Pra fazer todo esse caminho da pétala dobradinha. Olha que lindo. E aqui ficou até mais clara essa dobrinha. O que que eu posso fazer? Eu posso até voltar aqui e bater uma claridade. Aqui, ó, em alguns lugares, com pincel mais leve. Pra dar, porque eu lembra que eu falei que a luz vem daqui pra cá? Tá? Então, alguns pontos, essa claridade pode ficar em evidência, olha. Coloca lá e traz um pouquinho. Algum lugar, né? Um pouquinho, tá vendo como que dá um efeito bonito? Aqui, que já tá um pouquinho mais seco, eu posso trazer também uma claridade, ó. Que lindo. Bom, agora eu vou deixar isso daqui secar. E depois, eu venho trabalhando o estêncil, o coral e dando um charme pra essa pintura, tá bom? Então, até daqui a pouco. E aí E aí